Foi reduzido o tempo de contribuição previdenciária de pessoas com deficiência. Uma lei sancionada hoje determina que no caso de uma deficiência grave, a aposentadoria será concedida após 25 anos de tempo de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Em caso de deficiência moderada, o tempo de contribuição será de 29 anos para homens e 24 para mulheres. Quando a deficiência for leve, será de 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. No caso da aposentadoria por idade, independentemente do grau de deficiência, homens poderão se aposentar aos 60 anos e mulheres aos 55, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Para entrar em vigor, esta lei ainda precisa ser regulamentada. A lei vai entrar em vigor daqui a seis meses. Então, durante seis meses, vamos fazer a regulamentação que vai definir como vai ser o processo de gradação, bem como como o INSS vai atender as pessoas. Então, por enquanto, ninguém deve procurar o INSS. Daqui a seis meses, sim, aquelas pessoas que se enquadram ou que acham que podem se enquadrar como pessoa com deficiência devem procurar o INSS para ser submetido a uma avaliação e, dependendo dessa avaliação, podem, em muitos casos, antecipar a sua aposentadoria.